MÚSICA Adeus, mágoa de dom Já desprezei o meu passado de tristeza Em ti vejo o meu sonho Um sonho novo de amor e sua direita Talvez, para o amor Vejo o passado no sorriso que sintam E que um dia os lábis da flor No sonho que façou E, porém florir da minha vida É o matiz de toda a minha inspiração É a esperança que me impala o coração Num lindo peço Feito de arminho da ilusão E, do beijo teu guardar eu quero Todo prazer Que se vem tão ao se venciar Pra, na saudade Sentir o íntimo desejo De trocar sempre Dos lados teus o outro beijo Oh, vem, para o amor Feito o passado no sorriso que sintam E até um dia os lábis da flor No sonho que passou Tchau, tchau, tchau Amém.